Isso mesmo que você viu, manobre Isto mesmo Você que aí tem mais de... Sei lá, mano Sei lá quantos anos você tem Porra, eu chuto que você tá aqui Porque você tem mais de uns 17? 18? 19? Se você for o idoso pra caralho Enfim Seguimos, mano Teremos Um rap nostálgico pra caralho aqui, mano Simbora, porra Simbora Se inscreve, deixa o like Já aproveita, né, mano Porque tem que vender meu pão, né, mano Tá de brincadeira, rapaz Seguinte Por que eu estou trazendo um rap tão antigo? É muito simples, meu caro nobre Porque eu quero Simples Filha da puta, mano Não, não, mano É só porque eu tava esses dias Vendo uma música aleatória E aí eu lembrei do refrão dessa música Eu tenho certeza que eu já ouvi ela antes Inclusive Eu, se eu não me engano Joguei o jogo por conta dessa música, tá? Eu zerei o jogo Não lembro quase porra nenhuma Só lembro que o jogo é incrível E merecia ter mais visibilidade do que teve Eu só ouvi falar desse jogo Por causa dessa música, mano Então eu queria que as pessoas tivessem jogado mais Esse jogo é muito bom É foda É muito bom o jogo Nunca jogou? Vai jogar Eu duvido muito que você vá Mas dê uma chance Ou então vejo alguém jogando É muito foda, mano É muito foda Enfim, chega de devaneir os isso e ir embora Moleque Assim O refrão eu lembro um pouco O resto Lembro porra nenhuma, mano Isso aqui tem quanto tempo já, velho? É de quanto tempo? Dez aninho nas costas, fião Nossa senhora Bora ver Que eu tô ansioso, mano Olha que nostalgia, mano Me deu 1080 Já tá em 1080 Já tá em 1080 Eu sou burro Deu P Não lembro Foi muito tempo que eu joguei essa porra, velho Mas é muito foda E eu lembro que o último poder é uma merda, tá? Pra quem gostar Eu lembrei que o poder do cimento lá, mano É chato pra caralho Comparado aos outros É só um desabafo Os outros poderes são muito legais Sabe? Tem o da fumaça Tem o de neon Tem o outro que eu não lembro E eu lembro que o último era muito decepcionante Eu não gostava do último Eu achava ele chato O de neon é muito mais foda É só isso Uh, o cara lá O protagonista Nossa, moleque Clássico, moleque Tava luz Nossa, de grafite, mano Pelo menos Porra, cara Que jogo bom Um acidente Tudo mudou Veja bem Sou um condutor Pro bem Ou pro mal A escolha é o que faço aí Na moral Agora o governo Quer me ver morrer Colocar atrás de mim A, D ou P Mas pode vir com tudo Não vou temer Absorvo energia Super poder Destruindo inimigos Com punhos e correntes Contra mim Não existe oponente Boando para o alto Vou fazer o caos Como um neon Ultimation lá, velho Me dê luz, neon Luz, neon, yeah Inferno Secação Me dê luz, neon Luz, neon, yeah Inferno Luz, som Caralho, mano Isso é muito bom, cara Você tá maluco, velho Isso aqui é muito foda 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 Então diz aí O que iria fazer Se descobrisse o seu poder Iria usar isso Para o bem Ou então Não ajudaria ninguém Aí tá mais mal Moleque, eu com poder Eu ia viver uma vida Muito tranquila Só que eu ia facilitar Muito a minha vida Tá ligado Tipo, eu tenho que trabalhar Eu ia continuar trabalhando Só que eu ia voando Tá ligado Eu não ia salvar todo mundo Mas se eu fosse alguém Caindo de um prédio Eu ia pensar É, mano Talvez dê pra ajudar Tá ligado Tá ligado Flumincia na sua história Por isso se você é um egoísta Não pode ser do bem aí Não insiste Trong 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 Vocês são minha voz e tamo junto, vamo lá Me dê luz neon, luz neon, yeah Infemos, segundo som Me dê luz neon, luz neon, yeah Infemos, segundo som Que jogo bom, cara, tá maluco Foda, na moral, mano, que jogo bom, mano Esse aqui é um, com certeza, aquele jogo que dá pra você jogar de novo, tá ligado? Normalmente quase porra nenhuma do que acontece dá pra rejogar, dá pra rejogar Mano, em quesito, tipo assim, do som que foi lançado na época Pra 10 anos atrás, levariam 10 muito fácil, tá? Eu não vou comprar com as músicas de hoje em dia, porque Porra, mano, eu estaria competindo com um 999 do Marquinhos, tá ligado? Porra, aí meio pegado, né, mano? Mas, pô, pra época Caralho, mano, eu daria um 10 tranquilamente Muito boa a música, véi Essa música tem tudo que eu curtia, véi Pra ficar perfeito Eu acho que só faltava ter a intro preta, tá ligado? Que eu achava muito mais foda E eu não lembro qual que é o critério que o Taos colocava essa intro preta Se era só pra música de terror Se foi uma época de Halloween Eu não lembro Mas a intro preta era gold, mano Era muito foda, era muito foda Tirando isso, divino, mano, divino Meus nobres que me acompanharam nessa sequência de nostalgia Que não foram muitos, tá, mano? Eu tenho certeza Mas valeu a pena Valeu a pena, mano Eu saciei minha curiosidade Até a próxima, meus queridos Tchau, tchau, véi Tchau, tchau